O que é o intérprete? Simplesmente ele foi lá e ficou interpretando líderes como Obama, enfim Os maiores líderes do mundo estavam naquele evento O cara apareceu para o mundo inteiro E especialistas em língua dos sinais falaram que ele não estava falando coisa nem coisa E por que eu resolvi trazer esse assunto? Na realidade o primeiro assunto está ligado com o segundo E o paralelo que eu vou trazer, pessoal, é com o RH aqui A importância de fazer uma boa contratação O caso do intérprete de sinais que não interpretava nada Que não sabia, não fez o trabalho dele corretamente Poderia ter sido resolvido com uma boa contratação Ou seja, alguém que realmente soubesse sinais Verificasse se o cara realmente sabia Para não passar essa vergonha Porque o país passou uma vergonha na frente de todo mundo Manchou até, digamos, o país Porque era um evento muito importante Que exigia uma seriedade Exigia que as coisas fossem totalmente corretas E não foi isso que aconteceu Então, assim, a importância de uma contratação correta A importância de analisar a ficha da pessoa antecedente Porque neste caso, depois se descobriu que ele foi acusado De vários crimes, inclusive de estupro Ele alegou que estava esquizofrênico Mentalmente perturbado, enfim Mas com certeza isso é uma desculpa Para a incapacidade dele Interpretado Depois se descobriu que essa empresa Fornecia vários intérpretes Inclusive de muita baixa qualidade Não é a primeira vez que acontecia isso Então também a importância da gente saber Na hora de contratar Fazer um teste Como neste caso seria para fazer uma boa contratação Contratasse um intérprete de sinais renomado Pagasse que seja uma hora dele, duas horas Falar assim, ó Eu quero que você verifique se esse cara sabe mesmo os sinais, tá? E é isso, pessoal A gente tem que tomar esse cuidado no nosso dia a dia Principalmente se você é um pequeno empresário De qualquer área que seja Então, verifique as empresas anteriores Converse com alguém que conhece essa pessoa Faça testes para essa pessoa entrar na sua empresa Eu sei que contratação, no final de tudo Às vezes tem pessoas que são atores Que elas fingem bastante Só que o que você pode fazer para minimizar os impactos Você tem que fazer O segundo assunto também está ligado com incapacidade profissional De inteligência Que é um assunto que aconteceu Ou que passou ontem no Fantástico Sobre cabelos Passou algumas mulheres que fizeram alguns procedimentos no cabelo Como, por exemplo, escova progressiva Luzes E detonaram o cabelo das mulheres Dessas mulheres Caíram Muitas tiveram que cortar Ficaram com o cabelo joãozinho E aí eu pensei em conversar sobre isso com vocês também Que são assuntos muito ligados e muito pertinentes E pensando nisso Eu resolvi trazer algumas dicas Inclusive o Fantástico falou Essas dicas Eu quero reiterá-las E ainda trazer uma última dica nova minha Que eu coloquei aqui nesse rol de dicas A primeira dica, pessoal É procurar um profissional de confiança Não vá em um profissional que você nunca fez nada Que ninguém sabe Que você pode ter resultados catastróficos Procure um profissional de confiança Algum amigo já foi? Teve um resultado bom? O cabelo não caiu? Não ficou careca? Então é nesse que eu vou A segunda dica é não fazer dois tipos de procedimentos no mesmo dia Por exemplo, fez uma tintura? Não faça chapinha Procure fazer um só no mesmo dia Isso vai minimizar os impactos no seu cabelo Porque pessoal, o cabelo ele sente Tudo ele sente, entendeu? Vocês tem que cuidar bem porque ele quebra Enfim, vamos cuidar bem do nosso cabelo Outra dica, pessoal É pedir para ler o rótulo do produto Outra dica muito importante É pedir que o produto seja preparado na sua frente Isso vai minimizar o fato dela às vezes preparar algum produto E deixar armazenado O produto preparado na sua frente Você vai garantir que ele está novo Que é uma mistura fresca Outra dica muito importante Faça o teste do produto em você Não deixe de fazer um teste Isso vai evitar Isso vai mostrar se você tem alergia ao produto Isso vai evitar maiores problemas, tá bom? Meninas de menores que 18 anos Não façam procedimentos químicos Não é a hora ainda Eu vejo meninas de 10, 11, 12 anos Com o cabelo todo estragado Todo quebrado Já de tintura progressiva Gente, não faça ainda Vocês são muito novas Esperem Vai chegar uma época que vocês vão ter que fazer Quando os cabelos ficarem brancos Vai ter que tingir Então, enquanto você não puder tingir Deixe o seu cabelo Quer mudar, gente? Faça uma maquiagem Faça um penteado Faz alguma coisa diferente Não precisa ficar estragando o seu cabelo Tá bom? A outra dica E essa dica eu que estou falando As outras do Fantástico Deram as dicas E eu estou reiterando Porque eu achei muito pertinente esse assunto Ocorre muitas vezes Eu mesma conheço pessoas Que já tiveram o cabelo danificado Enfim Achei muito legal trazer esse assunto aqui pra vocês Até porque nem todo mundo Assiste esse programa A última dica E essa eu pensei em falar Porque também é fundamental É comparar os preços Exemplo Você sabe que uma luz Em média custa 100 reais Exemplo Estou dando um exemplo Aí você vai num lugar Que a pessoa está cobrando 30 reais Você tem que desconfiar, né? Ou ela está usando produto muito barato Ou ela não tem expertise Não tem a técnica Então assim Desconfie de preços muito baratos Porque isso, pessoal No final das contas Faz a diferença Um profissional Ele cobra Quando ele dá o preço Ele cobra a técnica Ele cobra o produto Então É tudo calculado Se você vai num lugar Onde está muito barato Alguma coisa está errada Na reportagem pessoal Eles inclusive mostraram O caso da Jennifer Aniston Que fez uma escofa Progressiva brasileira mal feita E também ficou com o cabelo estragado Ou seja Até em lugares Porque a Jennifer Aniston É uma atriz De Hollywood Ela não foi em qualquer Canto Não foi em qualquer lugar Então O fato também De você ir em um salão Caro Não te deixe imune De algo acontecer errado Com o seu cabelo Porque a Jennifer Aniston Está aí para provar É muito importante A gente Se atentar a essas questões O cabelo Ele está ligado Diretamente com a autoestima Da mulher Ontem As mulheres que apareceram Nessa reportagem Elas inclusive Estavam indo ao psiquiatra Psicólogo Se tratando Fazendo terapia capilar Porque a mulher Ela se sente muito Apegada ao cabelo Então assim Vamos cuidar É melhor você gastar Um pouquinho mais Às vezes Nunca faça Esses procedimentos químicos Você não deve fazer em casa Procure uma profissional Ah, mas eu não tenho dinheiro Então não faça Não faça Se não tem grana Espera, junta E depois faz Tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas E se gostou Clique em Gostei pra mim Se inscreva aqui embaixo No meu canal Tem um botão Inscrever-se É só clicar um clique E você já estará inscrito Deixa aqui embaixo também Sugestões de tópicos Que vocês queiram Que eu aborde É só falar Que eu faço Um beijão pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau